Essa cena aí, com certeza, a Netflix não vai adaptá-la no seu live action. Ou, se adaptar, com certeza vai ser totalmente diferente. Vamos falar sobre isso. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis. E muito mais da cultura pop pra você. Mas antes, eu preciso verificar uma coisinha. Cara, Rio Rakucho é muito legal. Muito bom. A gente já falou aqui que é uma das obras que a gente cresceu assistindo. Junto ali com Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. E nós fizemos um vídeo falando sobre a primeira, primeiríssima foto oficial que a Netflix divulgou. Aliás, várias fotos que eles andam divulgando aí. E nós vamos fazer muito conteúdo relacionado a tudo que vai saindo. Principalmente do Coabara. Aguarde o vídeo do Coabara. Aguarde. Cara, então assim, a gente fica com o pé atrás, né, Tony? Mesmo tendo uma produção boa, a gente fica com o pé atrás por quê? Netflix. É. Netflix já tem um histórico não muito bom com live actions. E de maneira geral, os live actions não se saem muito bem com as devidas exceções que a gente já falou no nosso vídeo passado. Contudo, a nossa membro, Patrícia, ali no grupo do Telegram, ela falou o seguinte. Vi agora o vídeo do Yu Yu Hakusho e acho que não tem como dar bom. O Yusuke Uramesh é o próprio macho tóxico. Como é que a Netflix vai tolerar uma personagem assim? Vão humilhá-lo, nerfá-lo e etc. A caracterização do Yu Yu está ótima. Me preocupa o roteiro. Pois é, cara, Patrícia, ela acertou bastante porque esse termo macho tóxico é o que os woke usam simplesmente pra macho. O cara é macho, que é o caso do Yusuke. Sabe que agora que eu tô reparando, fiquei uns tempos sem te ver, mas você tá com um popozão, hein? Olha só, e não é silicone não, beza Deus. A masculinidade dele é forte. É normal, Tony. É normal, é um cara masculino, é um cara macho, entendeu? E aí eles chamam de macho tóxico. E a Patrícia, ela tá atentando pra isso. Como é que uma empresa woke, que a gente sabe que o Netflix ainda é woke, por mais que estejam acontecendo mudanças ali na empresa, ainda tem essa força, né, woke? Sim. Como é que vão aceitar o Yusuke, o protagonista da série, ser um macho tóxico? Das duas, uma. Ou vão humilhar o cara, transformar ele no meninix, ou vão nerfá-lo. Tirar todos os poderes, realmente tirar toda a masculinidade pra ele ficar fraco. Não vai funcionar. Aí tira toda a essência, tira tudo que o Yusuke é, e ele fez sucesso por isso. Porque ele é aquele cara ali. E todo o anime, tudo, é daquele jeito e não pode ser mudado. Exatamente. É mais uma besteira aí que a Netflix pode fazer. Isso, cara. Assim, o nosso medo é justamente isso, cara. Essa cena é muito boa, né? Essa cena é muito boa. Eles estão entrando ali na mansão do Tarukani, né, Tony? E aí tem a Trips Leoni, e a Miyuki é a primeira dos três, né, cara? E aí o cobra fala assim, não, eu não vou lutar com uma mulher. Não vou lutar com uma mulher de jeito nenhum. Nem entende, tá? Não, é uma mulher. Yusuke, vamos passar, vamos tal. E ela fala, isso é discriminação, não sei o que a menina fala, né? E aí, cara, o Yusuke fala assim, não, eu não quero nem saber. Eu vou, pode ser homem, mulher, criança, velho, eu mando ver. Mas antes, eu preciso verificar uma coisa. Calma, calma, calma aí que a gente vai chegar nessa parte onde o Yusuke foi verificar alguma coisa ali. Mas só pra contextualizar, eles estavam chegando naquela mansão. Isso, o Tarukani. Pra ir até um objetivo, Eros. Qual era o objetivo? É salvar o Yukina. Salvar a Yukina, beleza? A irmã do Riei. Só pra você ficar por dentro aí desse ponto da história. Então, Elvis, o Yusuke decide investigar alguma coisa ali na Miyuki. Ele vai com as mãos todas abertas. Né? Vai mostrar isso depois. Mas, Elvis, o que eu achei legal ali foi o cobra, né? Que o cobra, ele, pô, não bate mulher e tal. É o que a galera considera machismo, né? É, muito legal. O que a galera quer é que bata mesmo, né? É. Os esportes aí, né? Será? Cara, assim, isso é a questão do cavaleirismo. Sim, cara. Do homem respeitar a diferença dele com a mulher. E aí, o que que acontece? No anime, essa luta, ela é um pouco alongada. E aí, o Yusuke luta com essa oni ali, né? Que é uma espécie de monstro, demônio. Ele vai e consegue derrotar e mete a porrada. Aí, o cobra fala, poxa, cara, você é muito covarde, não acredito e tal. Aí, o Yusuke fala, deixa de ser um mala, cara. Isso é um homem. Aí, o cobra fala. Ah, então quer dizer que é uma drag queen? A dublagem de Hakusho, você sabe, né, cara? É incrível, né? A dublagem é incrível. Totalmente politicamente incorreta. Isso. Hoje, com certeza, não teremos uma dublagem tão boa quanto essa. Nunca, nunca. É, cara, ou então eles vão subir a classificação, né? É. Isso aí, o Yusuke mostra o que foi que ele foi verificar, né? De fato. Ele pegou ali, né, nos seios. Mas ele pensou, não, aqui pode ter silicone ou estimento. Mas aí, ele foi lá embaixo. No anime, não mostra a reação do Yusuke, né? Mas no mangá, mostra a reação do Yusuke. Vocês estão vendo aí. Ele quase vomita, olha aí, ó. É muito legal a reação dele aí, do Yusuke. E assim, cara, o Yusuke acaba dando uma lição de moral no Traveco lá, né? Sim, mas antes o Traveco, o que ele diz, né? No anime, você viu. Ele fica lá. Ah, você é um desgraçado. Eu fiquei com vergonha, não sei o quê. Mas que atrevido, que ódio! Você me fez passar vergonha! Mas o Yusuke tinha que comprovar que ele não era, de jeito nenhum, uma mulher de verdade, cara. É, cara, assim, o Togashi é um autor extremamente inteligente. Quase todas as lutas de Yu Yu Hakusho e aí Hunter x Hunter, como vocês estão vendo aí também na mesa, não são simplesmente lutas. Tem sempre alguma coisa ali. E é muito legal essa cena, é muito legal essa personagem. E das duas, uma, ou vão tirar isso, não vão adaptar, ou vão usar essa cena, esse momento de comédia, pra lacrar. Vocês acham que não vai ser diferente? Vocês acham ali, a Patrícia, nossa membro lá, ela lembrou dessa cena? E a gente agradece demais, porque, poxa, a gente nem tinha lembrado, né, Tony? Sim. É um espaço pra essa galera lacrar grandão. Bom, inclusive no texto em português aqui do mangá e na própria dublagem mais atual, né, porque são duas dublagens, tem a dublagem clássica e tem essa dublagem mais atual, que é a que a gente tá ouvindo aqui no vídeo. O final, né, o desfecho, o Yusuke aqui na tradução da JVC fala Homem que é homem não deixa as coisas pela metade. Se o seu coração é de mulher mesmo, trata de virar uma mulher por inteiro. Na tradução em inglês, ele fala o seguinte Se você quer parecer com uma garota, você não deveria agir como um indeciso. Então, só pra vocês entenderem que tem esse contexto aí. Se você sabe como é em japonês, fala pra gente aí, se você entende de japonês, fala pra gente. Que a ideia é isso, né, se você quer ser uma mulher mesmo, corta a parada. Corta a parada. Porque o que o Yusuke falou, mas o que que acontece? A cena do Yusuke ficando com nojo de pegar na parada, né, sustenta o que ele fala depois, né? Pô, eu peguei numa parada aí. Eu não queria ter pego nessa parada aí, né, cara? Pô, cara, por que que tu deixou esse negócio aí? E assim, meus queridos heróis, meus queridos heroínas. Vai ter espaço, né, Tony? Vai ter um espaço pra lacrada aí. É um debate bem interessante da gente falar agora. Eu quero que você escreva aí, cara. O que que você acha? Como será a frase do Yusuke no final? O que que a Netflix vai colocar pro Yusuke dizer? Será que teremos um discurso ideológico gigante numa cena simples como essa? O Yusuke não vai bater nela? Será que o Yusuke não vai bater? Ou o Yusuke vai ficar... O Yusuke não vai falar aquilo, né? Ou o Yusuke vai ficar apaixonado por ela? É, não sabemos. Não sei, não sabemos. Apaixonado acho que não, mas vai ter tipo alguma coisa assim, tipo, nossa, que legal ela ser uma pessoa que segue o seu coração. Vai ser tipo assim, uma ode a essa coisa, né? Do transgenderismo, essa parada toda, assim. Pode ser, pode ser. É um ponto bom pra lacressations, né, galera? E vocês, o que que acham dessa cena? O que que o Togashi quis passar? Na nossa visão, a gente vê uma comédia. Comédia. Isso é alguma coisa de comédia. É um espaço pra comédia que ele é muito inteligente pra fazer essas coisas. Mas vocês, vocês acham que Togashi, nos anos 90, no Japão, quis lacrar? E a Netflix vai usar isso aí pra lacrar? Tem uma chave Pix aqui, ó, pra você que gostou do vídeo e quiser ajudar o canal de alguma forma, tá aqui, é só ajudar o que tiver no seu coração. Lá embaixo também tem um botão, valeu, sim, tem um coraçãozinho aí embaixo, ó. Você pode agora mesmo nos comentários ir lá e ajudar a gente também com qualquer valor. Muito obrigado a você que tá ajudando. Você não sabe o quanto você tá ajudando esse canal aqui, politicamente incorreto, detonado por muitos aí. Você não sabe o quanto você tá ajudando a gente trazer mais debates como esse aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like, confere a sua inscrição. Aqui também tem um botão de membro, que você pode se tornar membro do canal e apoiar de outra forma. Já já tem muito conteúdo exclusivo pra membros. Já estamos preparando aqui, mas já tem algumas coisas aí pra vocês. Não esquece, essas HQs de Hunter x Hunter. Do mesmo autor. Do mesmo autor, muito bom, muito bom mesmo. Tá aqui no link de afiliado da Amazon, na descrição, onde você vai poder comprar essas HQs. Outras também, livros também. A gente não coloca o Yu Yu Hakusho, porque infelizmente não tem. Não tem. Simplesmente não tem pra gente comprar. Não tem, tá difícil. Mas, se por acaso a JBC reimprimir, a gente avisa vocês. A gente avisa. Não esquece, cara. Essa obra aqui é fantástica, viu? Fantástica. E tá baratinho o preço. Confere a sua inscrição aí. Olha se a sua inscrição ainda tá ativa, tá bom? Antes de sair do vídeo, confere também o seu sininho. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado a todos os membros do canal. Sejam muito bem-vindos, novos membros. E se você ainda não é membro, torne-se um herói bronze, prata ou ouro e nos ajude nesta batalha. Tchau.